Que Dora É Essa Meu Deus, Que Dora É Essa, Meu Deus Será que essa paixão não vai ter fim? Que Dora É Essa, Meu Deus Que Dora É Essa, Meu Deus Por que será que essa saudade não sai de mim? Meu Deus, esse mundo é uma bola Que gira, gira, gira sem parar Por que que em uma dessas suas voltas Não leva o que está querendo me matar? Por que que em uma dessas suas voltas Não leva o que está querendo me matar? Que Dora É Essa, Meu Deus Que Dora É Essa, Meu Deus Será que essa paixão não vai ter fim? Que Dora É Essa, Meu Deus Que Dora É Essa, Meu Deus Por que será que essa saudade não sai de mim? Que Dora É Essa, Meu Deus Que Dora É Essa, Meu Deus Será que essa paixão não vai ter fim? Que Dora É Essa, Meu Deus Que Dora É Essa, Meu Deus Por que será que essa saudade não sai de mim? Meu Deus, esse mundo está girando Está cheio de saudade, paixão e dor Quanta gente perde o rumo, bebe e chora Fazem loucuras e mais loucuras por amor Quanta gente perde o rumo, bebe e chora Fazem loucura por amor Que Dora É Essa, Meu Deus Que Dora É Essa, Meu Deus Por que será que essa saudade não sai de mim? Por que será que essa saudade não sai de mim? Por que será que essa saudade não sai de mim?